Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar de uma fragrância que merece destaque no meu canal, merece uma resenha a começar por essa apresentação. Gente, olha isso, todo sextavado, parece até um diamante lapidado, tem aqui tipo, parece um brasão com a letra G, esse lencinho, a tampa, a tampa parece outra joia também, olha, todo sextavado. O líquido e o conteúdo, vamos falar do conteúdo, esse conteúdo escuro, encorpado, eu vou logo adiantando que ambos valem muito, muito, muitíssima pele, tanto em projeção como em fixação. Vamos aqui à fragrância, esse aqui é o Gigi da Casa Batim, uma casa brasileira que faz perfumes, produtos de higiene pessoal, esfoliante, hidratante, sabonete, assim também como um aromatizante de ambiente. Mas os perfumes têm seu valor nessa casa, hein? A começar por essa belezura aqui. Vamos às notas desse perfume. Lá no site eu não consegui identificar, só dizia que ele é um floral amadeirado, mas aqui, aqui na caixinha, vem dizendo tudinho, tá? Ele é um perfume de 2017, floral amadeirado, tem na sua saída figo, romã e seriguela. Seriguela, inclusive, é uma frutinha que tá na época e aqui no Rio eu tenho tido muito acesso, sempre vejo os caras vendendo, que é essa frutinha que eu vou colocar aqui. E no coração tem orquídea, jasmin, no fundo, cedro, almisca, fava tonka, considerado uma fragrância marcante. Bom, lá no Fragrantica, ele tá como frutado, floral branco, aromático amadeirado. Um perfume floral frutado gourmand lançado em 2017. É, o Gigi Abatim foi lançado em 2017. O Fragrantica diz que no topo ele tem figo, romã e ameixa. Aí eu não entendi. Por que na própria caixa do Abatim vem dizendo que ele tem figo seco, romã e seriguela. Portanto, eu confio muito mais é no fabricante, porque se ele coloca aqui na caixa que é seriguela, então não é ameixa, igual tá aqui no Fragrantica, né? Fragrantica aí é um norte e tudo, mas tem as suas mancadas, a gente tem que analisar. É só a gente apurar pra ver. Então, aqui tem um item no Fragrantica que não tem na caixa. No Fragrantica diz que ele tem ameixa na saída, mas ele não tem, ele tem a seriguela. No coração, orquídea e jasmin. Isso ok, Fragrantica tá ok com aqui a informação da caixinha. No fundo, cedro, almisca e fava tonka. Também ok. Bom, essas notas frutadas dessa fragrância, elas são muito, muito suculentas, muito suculentas. Que eu acredito que deva-se ao romã e a seriguela, que tem muito presente nesse perfume. Ele fixa e projeta muito, muito. Na minha pele, ele tem uma fixação de 8 a 10 horas, assim, colocar pra sair e à noite, você ainda sentir a fragrância. E a projeção aí é algo em torno de 6 horas, sim, na minha pele. Tem uma saída licorosa de dar água na boca. Uma saída licorosa isso aqui. Ai, gente. Dar água na boca, sim. Só que ele tem uma semelhança com uma fragrância conhecida. Que é o Angel Diamond. Angel Demon. Quem não gostar do Angel Demon, e for levado às aparências, vai ficar com um perfume que não gosta, né? Mas, eu sinto uma diferença entre Angel Demon e esse aqui. Muito embora ele se pareça, esse aqui tem alguma coisa achicletada, uma coisa docinha, que me agrada bastante. Que o Angel Demon, eu não sou tão chegada assim, dei uma enjoada. E esse aqui, ele tem algo assim, mais docinho, mais achicletado. Eu acho que se deve a essa nota da Seriguela. Não sei porquê. Se deve a alguma coisa frutada, que muito suculenta que tem nessa fragrância. Que foge um pouco da semelhança que ele tem com o Angel Demon. Bom, eu já ouvi dizer também que ele se parece com o Elisabe Intense. Mas, eu não conheço o Elisabe Intense. Eu sei que o vidro é um vidro todo sextavado também. Não acredito que a Casavatim iria imitá-la. Pode até ter seguido uma tendência olfativa aí. Mas, não conheço o Elisabe Intense. Mas, já ouvi dizer que algumas pessoas reconhecem alguma semelhança nele. De cara nesse aqui, eu senti sim a semelhança com o Angel Demon. Só que, pra mim, ele é um Angel Demon melhorado. Bem melhor. Mil vezes, mil vezes. Tem uma particularidade aqui, que é da Avatim. Bom, em contrapartida, eu fiz uma comparação do Angel Demon da Diventi. Que é um perfume lá de 2006. Ele num fragrante que é considerado doce, baunilha, especiado quente. Não é o caso desse aqui, da descrição do Gigi. Não é considerado especiado quente. Aromático, floral branco amadeirado. Outra coisa. Muita divergência nas notas do Angel Demon. Para o Avatim. O Gigi de Avatim. O Gigi é figo cego, romã e seriguela na saída. O Angel Demon é tangerina, safrão e tomilho. Quer dizer, completamente diferente. No coração do Angel Demon, lírio, orquídea e langulang. No coração do Gigi é orquídea jasmin. Não tem langulang. E não tem lírio. No fundo do Angel Demon é favatonca, baunilha e pau-brasil e musgo de carvalho. Sendo que o fundo do Gigi é cedro, misca e favatonca. Quer dizer, a única coisa que teve em comum aqui foi a favatonca. Não tem a baunilha, o pau-brasil e muito menos o musgo de carvalho. Acredito eu que a doçura que eu encontro nessa fragrância cedeva a inexistência desse musgo de carvalho. Ele pode lembrar sim o Angel Demon, mas ele é muito melhor na minha opinião. Ele tem uma doçura maravilhosa, uma fixação e projeção maravilhosa também. Já falei de 8 a 10 horas, a fixação e uma projeção de 6. É bem considerável aqui. O danado ele fixa bastante. Ele se passar demais, sufoca. Tá bom? Então é isso. Tem a semelhança, mas há uma divergência de notas bem gritante aqui, né? Muito embora se pareça, sim, lembre. O Gigi da Avatin, ele tem uma particularidade muito grande que eu acho que se deve às notas que ele foi feito, né? Que são bem diferentes aqui do Angel Demon. Então é isso, gente. Quem gostar, se joga. Quem gostar aí da fragrância, tendo como referência Angel Demon, sendo que aqui tem algum Borogodó diferente que você vai sentir, se joga nessa fragrância, tá bom? Então essas são as impressões dessa belezura que eu fiz questão de fazer uma resenha, porque merece um destaque no meu canal. Espero que tenham agregado algum valor positivo aí nas suas memórias olfativas, na sua cabecinha cheirosa. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.